Música Aqui o senhor tocou em um outro aspecto prático já atual, da importância da agregação, incluindo o interior do estado de São Paulo e tal. Eu acho que essa é uma das finalidades da Associação Paulista de Neurologia, da PAN, onde se procurou sempre integrar o interior. E o Congresso Paulista de Neurologia, que hoje acredito que seja o principal congresso dentro das neurociências, tem uma participação extremamente forte do interior. O Ronaldo é o coordenador científico e nós trabalhamos sempre em conjunto com todas as escolas. O senhor está de parabéns. Eu sei que é organizador, começou, né? Eu acho que é um congresso que está até, está dando uma certa, uma concorrência com a academia brasileira de neurologia. Eu acho que é válido, né? Porque São Paulo é um centro avançado, porque quando o Van Pri, aliás, vamos voltar um pouco à história do Van Pri. Quando o Van Pri quiser andar para o Van Pri, o título de professor titular, catedrático naquela época, né? O catedrático é mais composto, né? Composto, exatamente. Ele recusou. Veja a honestidade de João. Ele disse, não, eu quero que abra edital de convocação para o concurso. Se tiver concorrente, eu vou concorrer também. E ele, o Oswaldo Lange, que era discípulo do Van Pri, foi ao Rio de Janeiro para saber se alguém ia se candidatar. Para dar uma espiada, né? Não espiamos não. E o Rio de Janeiro, naquela época, era o centro científico do país. O professor Antônio Ostrogésio, que estagiou na França, com digerim, de babins, que é esse pessoal, era considerado o pai da neurologia brasileira. E lá estava o suco, vamos dizer assim, da neurologia. Não era São Paulo. Hoje, indiscutivelmente, é São Paulo, né? E aí ninguém se interessou de ver para a província. Então, ele concorreu em faixa própria, fez um brilhante concurso e foi aprovado com louvor. Mas ele foi honesto. E esse concurso foi para Santa Casa? Ou foi para a Universidade de São Paulo? Não, não. Foi para... Naquele tempo, ainda a USP não tinha sido criada. Foi para a faculdade da Santa Casa. Para você ter ideia da importância de Van Pri, ele empresta o seu nome à Biblioteca da Neurologia do HC de São Paulo. Da Universidade de São Paulo. Porque todos... Depois, os assistentes dele foram todos para o Hospital das Clínicas, né? E foram gigantes da Neurologia. Você pega o Oswaldo Lange. O Oswaldo Lange, ele criou duas coisas muito importantes. Ele foi o pioneiro do líquor, estudo líquor. E ele foi, quase 50 anos, editor responsável pelos arquivos de neuropsiquiatria. Porque, revista indexada, eu me lembro, quando o Melaranho passou em Paris, nós tivemos uma conversa no corredor. O Melaranho, o professor Garçã, eu e o neuropatologista chamado Lapreg, que já é falecido. E estávamos falando de revista. E o Garçã, o Raimão Garçã, grande neurologista, um dos últimos, da Neurologia clássica, né? Ele disse o seguinte, eu assino os arquivos de neuropsiquiatria. A única revista da América do Sul confiável. A maior revista indexada, né? E ele põe até dinheiro no bolso. Às vezes, o Lange, quando ele teve muitas dificuldades econômicas. E eu tenho um outro depoimento muito interessante. Núzio Fink, lembram dele? Lógico. O Núzio Fink foi muito grande. Eu gostava muito dele. Ele foi um grande neurologista, né? E um grande professor. E ele tinha um consultório, acho que em Copacabana. E um dia ele abre a porta do consultório, para a sala de espera. Quem está sentadinho lá? Oswaldo Lange. Ele falou, ó, professor Lange, entra. Ele falou, não, eu espero. Eu vim aqui só para ver um trabalho seu, que você encaminhou para os arquivos. Ele corrigia. Eu aprendi muito com Oswaldo Lange. Porque eu fazia o trabalho. Eu ia lá, ele riscava tudo. Reescreve. Eu escrevia lá. Ele sempre achava algum, algum, não era bem erro, alguma construção que não era muito adequada. Podia ser melhor. Podia ser melhor. Então, Oswaldo Lange foi um gigante. E depois, os arquivos viraram o órgão oficial da Academia Brasileira de Biologia. É o órgão. Exato. Exato. Continua e crescendo. Depois do Lange, veio o professor Espina. Depois dele, Machado e o Camento. Machado, que era a Gemma. Exato. E agora está nas mãos do Caramelli, do Hélio Teive. Agora já passou, né? De um grande, do Ayrton. Do Ayrton. Eu não tinha recebido mais o daquilo. O Hélio é um dos editores. O Hélio é do Paraná. Do Paraná, isso. O Hélio é editor associado. E o editor-chefe atualmente é o Hélio. E saíram esses dias a nova classificação. O fator de impacto. Impacto 2.05. É um impacto muito bom. Fator de impacto. Eu acho que esse legado do Lange foi fantástico. Esse exemplo, eu acho que é fantástico esses nomes que o senhor está citando. Essas ocorrências todas. São exemplos, né? São exemplos para todos nós, para as novas gerações. São grandes pessoas que colaboraram e deram para a neurologia muito, muito. Essa passagem com o Lange aconteceu comigo. O primeiro trabalho que publiquei foi da minha dissertação de mestrado, resumo de sessão. E o professor Lange um dia me chama para ir na casa dele. Vem aqui. Eu não conheci ele pessoalmente. Ele me ligou. Vem aqui que eu quero discutir o trabalho com você. Eu fui lá. Sentamos. Ele estava já com uma dificuldade visual importante. E sentamos e fantástico. Ficamos a tarde inteira lá discutindo. Uma dedicação, um entusiasmo que é importantíssimo. O que precisa mais no Brasil é pesquisa de ponta, viu? Porque o Brasil ainda tem pouco. O Brasil, do ponto de vista quantitativo, é importante hoje no mundo em produção de trabalho científico. Mas a pesquisa de ponta que eu digo, por exemplo, o Aristides de Leão descreveu a depressão alastrante de Leão, que hoje é conhecida no mundo inteiro e aceita pela comunidade internacional. Então, é uma contribuição originária. Ele fez em Harvard. Mas ele fez. Ele que descobriu. Então, na enxaqueca é muito importante e parece que na epilepsia também. Então, não é só, depois se vai, vai havendo desloubramento daquele conhecimento inicial. Então, essa pesquisa de ponta ainda nós estamos parecidos, eu acho. E o professor Leão, Aristides Leão, eu venho de uma escola que ele era professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele tinha um laboratório lá na Praia Vermelha e por muito tempo essa descoberta dele ficou meio que sob interrogação. É, mas isso não interessa muito, né? Eu me lembro do meu livro de fisiologia, do tempo de faculdade, que já se estava... Se existia a depressão, se existia o... porque fez-se muito experimental, não é? Se existia no humano essa depressão, isso foi questionado. Até que acho que uma cientista, não sei se iraniana, nos Estados Unidos, provou que existia no humano. Ele fazia em retina de pinto, era uma coisa interessante a ver o trabalho dele, só que ele não foi muito valorizado. O trabalho experimental, porque quem criou o trabalho experimental, ou pelo menos incêndiou, foi o Claude Bernard, o grande cientista francista. Ela tem uma história interessantíssima. Ele era fisiologista ou não? É, vou chegar lá. Ele criou a fisiologia, ele é o próprio a fisiologia. Ele, ele trabalhava numa botica, numa pequena farmácia em Lyon, no interior da França. O pai dele era um vinicultor, pequeno vinicultor lá de... aquele vizinho daquela região, mas ele sonhava em ser dramaturgo. Ele escreveu lá umas peças, economizou um dinheirinho e se mandou para Paris. Lá ele procurou um Messier Girardin, que era um crítico de teatro mais importante da França. E disse ao que veio, né? Ele disse, ah, eu escrevo e tal, e trouxe essas peças que eu escrevi, o senhor opina, ele falou, deixa aí, volta aí uma semana. Uma semana depois ele voltou. Aí o Girardin disse, olha, as peças são sofríveis. O que você disse que trabalha mesmo? Numa botica. Ele falou, por que você não estuda medicina? Ele pegou o pião na mão, não sei se é lenda ou é verdade, estudou medicina. E ele iniciou, ou ele desenvolveu uma medicina experimental em animais. Ele se casou com uma mulher muito rica, ele era pobre. A mulher dele era filha de um médico, ganhava uma mulher. Ela era anti-vivisseccionista, era contra sacrificar animal e experiência. E o Coulombard não era andava pelas ruas do Paris, caçando cachorro, gato, fazia experiência em coelho. Ela se separou dele, não deixava as filhas, não é o pai. Aí ele se casou com uma assistente, ele se casou novamente. E aí ele descobriu, ele criou a fisiologia. Ele tem um tratado monumental sobre medicina experimental. Toda a fisiologia está lá dentro. E descreveu a síndrome de Claude Bernard, que hoje se chama Claude Bernard Horner, mas ele descreveu no coelho. Depois um oftalmologista suíço chamado Horner descreveu no humano, que é aquela miose, pseudoptose, laoptose incompleta e ausência de suboração, que é por lesão do simpático cervical. Então, o Claude Bernard proporcionou um avanço, porque a neurofisiologia é meio ignorada. Então, ele proporcionou, ele fez experiência até com o nosso curar aqui da Amazônia, o veneno da flecha do índio. Ele fazia o tempo todo experimentação em animal, na rã, no coelho, no gato, no cachorro. E diz um autor que ele não criou a fisiologia. Ele é a fisiologia. E quando ele morreu, cheio de glórias, o enterro dele foi acompanhado por mais de 70 mil pessoas. Ele foi enterrado naquele cemitério Pé de La Chesse, que é um cemitério de celebridade. Eu visitei duas vezes. Em Paris. Em Paris, é tão incrível que até os cemitérios são atração turística. Esgoto e cemitério. Eu digo que Paris é a cidade mais exibicionista do mundo. Quer se mostrar de qualquer jeito. Tudo é motivo patulismo. Até a Torrechel, que disseram que era horrível, quantos milhões e milhões já não atraíram lá para Paris? E continua ouvindo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti